A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 12 a 19 Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamados Elotas, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente. Vieram para Jesus para serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava todos. A multidão toda acorria a Jesus, queria encontrá-lo, queria escutar a sua palavra. E as pessoas queriam deixar-se tocar pela força da sua graça que transformava radicalmente os corações. Aí você tem uma multidão imensa, dessa multidão vem à tona os discípulos, 72 discípulos. Depois é claro que o ciclo foi se ampliando. Dentre eles, os 12 que Jesus escolheu para serem sinais do seu amor, os 12 apóstolos. No meio dos 12, Pedro, Tiago e João que eram pessoas que estavam sempre mais próximas de Jesus. Pedro com a sua missão, João com essa amizade profunda com o Senhor. Todos têm lugar e todos são reconhecidos pelo nome. E continua sendo assim. A lista dos discípulos de Jesus continua a aumentar. E nós todos, por graça dele, somos incluídos nessa lista. Só que nos é pedido para fazer, não só estar na lista de chamada, mas sermos propagadores da mesma vida e sermos nós aqueles que vamos convidar outras pessoas para seguir o Senhor. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e seres mit Choca-feira. É palavra de Deus crucje. É palavra de vida eza%. É palavra de vida.